Eu falei assim, poxa, eu não vou conseguir ser mais o campeão do Pride, não tem como, eu com 41 anos, aí eu resolvi me aposentar, mas eu tava no auge, se eu te mostre a foto aqui, eu de 41 anos, eu tava, meu irmão, voando baixo, e assim, tanto é que eu continuei treinando, com o Minotauro, com esses caras todos, e continuei me sentindo muito bem. Tem uma outra coisa que eu acho que, até recentemente fiz uma, participei aqui de um workshop com o Fábio Gorgel, muito bom, assim, estar junto com ele também, a gente teve a oportunidade até de ter essa troca, e aí teve um momento que ele falou assim, porra, eu achava que eu ia treinar bem pra sempre, inclusive eu vi uns caras falando assim, não, tô ficando velho, não consigo mais, eu falei, pô, essa época o cara não consegue manter aquele ritmo de treinamento, disciplina e tudo mais, mas isso, ele falou assim, porra, mas, meu irmão, não tem jeito que acontece, a gente já não tem mais a mesma pressão, a gente vai sentindo isso com o tempo. Você sente, como é que é esse sentimento, né, da gente ficando um pouco mais velho, eu tô falando isso porque você sempre foi um cara, né, com essa vitalidade, você mesmo falou aqui durante a nossa conversa, mas a gente sabe que tem esse momento biológico do ser humano, né, e aí também entra numa parte de trazer pra uma, talvez pra uma inteligência emocional, né, ou de experiência, que faz equilibrar as coisas, né. Com certeza, é um conjunto de coisas, eu sempre fazendo uma auto-crítica, uma auto-análise, até meio complicado você falar de você mesmo, mas o que eu vejo assim, fazendo, né, fazendo uma macro-análise de fora, olhando de fora, eu sempre fui uma pessoa que tive, a base do meu jogo era sempre a força, o vigor físico, eu tive o privilégio de lutar, de enfrentar atletas muito melhores que eu, tecnicamente, muito melhores que eu, sem dúvida, eu acho que eu superei muitos desses atletas, fiquei anos sem tomar ponto no jiu-jitsu, uma coisa notória, todo mundo sabe, hoje todo mundo fala do Carson Grace, né, mas hoje o grappler, a equipe Carson Grace, o grappler que tem mais títulos sou eu, que sou tricampeão mundial do mundial do jiu-jitsu, né, pela federação, e tem os seis títulos lá em Abu Dhabi, então... Mas você acha que, só interrompendo, porque você mencionou o nome do Carson de novo, você acha que a visão dele, até sendo diferenciada, assim, né, da família Grace, essa visão da vitalidade física... É um conjunto de coisas, tá, eu vou chegar lá, é um conjunto de coisas, então, assim, eu tive o privilégio de nascer com a propensão genética boa pro esporte, acredito eu, né, e eu sempre impus o meu ritmo com a minha força, então, ciente disso que eu fiz, eu comecei a trabalhar o meu físico, sempre, e o que que é isso? Dieta, dormi cedo, não gostava de beber, de sair muito, era a minha esposa que fala, né, pô, você, pô, sargento sardinha, não faz nada, não quer sair, e ela festeira, e eu sempre ali segurando, mas me dediquei muito nesse aspecto da saúde, e na parte física, sempre fazendo ginástica, fortalecendo o meu corpo, o que aconteceu com isso? Eu me machuquei muito pouco, também, e uma coisa que eu falo, que eu tentei, que eu sentia isso, depois eu percebia, eu percebia que eu gostava mais de treinar do que ganhar, você entende isso? Eu gostava mais de estar na academia, passando mal, treinando, e puxando o gás, e sofrendo, e do que, literalmente, quando eu lutava, ou ganhava, ou perdia, me dava uma depressão, porque eu ia pra, pô, vou fazer o que agora? Eu ia pra academia, no outro dia, chegava do Japão, do Prade, lutei, o Volvo e Chante, no outro dia eu tava treinando, eu ia fazer o que? Comemorar? Comemorar o que? Eu fiz a minha obrigação, entende? Minha obrigação era ganhar, era lutar e ganhar. Então, assim, eu sempre gostei mais de treinar do que propriamente ganhar ou competir. Então, eu tava sempre treinando. E esse, e eu acredito, e claro, com o Carson do lado, com grandes exemplos do lado, com grandes mestres ao meu lado, não só de jiu-jitsu, mas de Muay Thai, de Kiki Box, teve o Luiz Alves, o Paulo Nicolai, o Daryl Goller, que foram nos termos de wrestling, né? O Claudio Coelho, de boxe, né? O Carson, o Oswaldo Alves, o Walter Matos, meu sócio do Sul, que também me ajudou muito. Enfim, pessoas que eu sempre tentei absorver o conhecimento de várias pessoas. Uma outra coisa que eu tive muito, geralmente, é muito aberta. Fazia o judô, fazia com o professor Medi, que foi outro grande guru da minha carreira, né? Em termos de disciplina, de educação. Então, eu tentei aprender todas essas artes, ciente que o meu maior inimigo era a minha própria ignorância. Então, eu tinha que diminuir essa ignorância com o conhecimento. E com esse tempo foi passando, eu fui conhecendo o meu corpo. E hoje eu te falo, assim, de cadeira. O ápice da minha forma física foi quando eu tinha 38 anos. Quando eu tinha 38 anos, eu estava no ápice da minha forma física. De força. Não era tão veloz, mas era muito forte. Muita força. E assim, você vai ficando mais velho, eu percebo isso. Você pede um pouco de velocidade, mas você fica um pouco mais forte. E como o meu jogo era de força, isso me ajudou bastante. Até hoje, né? É, e você já tem uma bagagem ali também de experiência. Sim. Você já chega no amadurecimento também. Sim. De cabeça. É. Então, eu já sabia mais ou menos, eu fui errando, acertando, mais acertando do que errando, em termos de treinamento, de como fazer a dieta, do que com medo, como se portar, qual o caminho, qual estratégia percorrer. Eu já olhava o André e falei, pô, o André vai querer me botar pra baixo, então eu não vou deixar ele botar. Ele é mais alongado, ele vai fazer um aguardo. Então, você tem um olhar mais clínico. Mas, enfim, eu com 38 anos, eu me senti muito forte. Eu senti que tinha uma coisa diferente comigo. Foi, assim, uma coisa que me incomodou bastante. Foi quando eu percebi que quanto mais eu treinava, não adiantava que eu não ia superar o Arona, nem o Paulo Filho, nem o Minotauro. Então, quando eu cheguei, e foi um erro meu, tá? Foi um erro meu. A minha esposa até hoje já fala isso. Quando eu percebi que não daria mais pra tentar ser o melhor, eu perdi o gosto, o desafio. Eu falei assim, poxa, eu não vou conseguir ser mais o campeão do Pride. Não tem como. Eu com 41 anos, aí eu resolvi me aposentar, mas eu tava no auge. Se eu te mostre a foto aqui, eu de 41 anos, eu tava, meu irmão, voando baixo. E assim, tanto é que eu continuei treinando com o Minotauro, com esses caras todos. E continuei me sentindo muito bem. Com 48 anos, eu machuquei o meu ombro e aí realmente eu senti que não era mais o mesmo. Com 48 anos, eu falei, poxa, eu já tava treinando menos, mas eu tava me sentindo bem, mas com 48 anos eu machuquei o meu ombro, tive um problema estrutural, que é, eu tenho calo ósseo, então meus ombros eles são limitados os movimentos. Então eu comecei assim, não, Zé Mario, você não é mais o mesmo. E hoje eu tô com 55, né? Já não sou mais como era com 48. Então hoje eu treino muito mais mentalmente. Sim. Muito mais mentalmente. Mas é difícil, né? Sim, claro. Porra, agora já não tenho mais a mesma potência, já não tenho mais a velocidade. Mas quando, de novo, é uma linha muito tênue, né? Principalmente com o cara que tá sempre acostumado. É, no alto nível. Então, olha, minha mão aí, cara. Eu não aceito, eu vou no meu máximo, só que o meu máximo é o máximo de um cara de 55 anos. Eu tenho essa consciência, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu também, que eu sempre acreditei, eu sempre falo pros alunos na academia, só, acontece o que acontecer, não se machuque. Não bota a perder, porque o machucado fica uma cicatriz pro resto da sua vida, você pode ficar machucado pro resto da vida. Então, assim, eu treino muito consciente, eu vou até onde dá, quando eu sei meu limite, eu volto e meio, eu tomo uma dura lá na academia e tal, mas tá tudo certo, pô, vamos pra frente. É isso mesmo, eu não sou mais o cara que treinava uma hora sem parar. Eu treinava uma hora sem parar, pô, com todo mundo, sem parar. Perdi a 4 quilos no treino, pô. Perdi a 4 quilos de água no treino. Entendeu? E você ia rindo, pegar onda de final de tarde. Entendeu? Entendeu? Então, assim, é o que você falou, você tem que amadurecer. Primeira coisa, você tem que entender as suas limitações pra poder superar elas. E a sua limitação, cada um tem a sua, e o tempo vai mudando essa limitação. Você não adianta querer achar que você vai ser, o teu limite é tal, x, depois de 5, 6 anos. Não, não é mais, ele é x menos 2. Então, e eu aprendi a comer, a treinar. Por exemplo, agora eu te falei, eu tô numa dieta aí, eu comecei a ganhar um peso, a calça pra mim é o termômetro. A calça vai apertando. Opa, tem uma coisa errada. Aí eu comecei a mudar um pouco a minha comida e já tô me sentindo bem de novo. Então, assim, a gente vai se reeducando. Então, é uma jornada que você tem que se redescobrindo. Quando o tempo vai passando, você vai se redescobrindo e vai tentando melhorar. A busca da excelência não para, não acaba nunca. A busca da excelência não para, não acaba nunca. A busca da excelência não para, não acaba nunca. A busca da excelência não para, não acaba nunca. A busca da excelência não para, não acaba nunca. A busca da excelência não para, não acaba nunca.